e fala galera do canal ó Bruno Vieira no canal diário do anfitrião tô aqui na pousada e quero contar uma história rapidinho aqui para vocês hoje um casal acordou cinco e meio da manhã é para ir a ao catimbal para quem não sabe aqui na pousada nós temos a praia do catimbal que fica mais ou menos uns quatro minutos andando aqui da pousada pertinho daqui né e aqui na praia dos coqueiros que a praia que fica a 20 metros aqui da pousada é a praia ótima tá essas duas praias que ficam perto aqui da pousada ela tem elas têm coisas coisas que coincidem né uma que a praia dos coqueiros ela ela traz aqui pra gente aqui da pousada o pôr do sol né que é maravilhoso é um pôr do sol ímpar quem conhece sabe e quem não conhece entra aqui no canal que vocês vão descobrir assim dias incríveis luzes incríveis cores incríveis assim é um capítulo à parte aqui em paquetá e para quem se hospeda aqui na pousada e a outra praia que a praia do catimbal ela ela tem aqui pra gente o nascer do sol ou seja para quem não tem problema em acordar cedo para quem é quer curtir essa vibe de nascer do sol acorda seis horas cinco e quarenta né e vai para praia do catimbal que fica quatro minutos andando daqui você acorda cedo vê o nascer do sol e lá pelas cinco da tarde com aquele cafezinho da tarde que a gente serve aqui de cortesia você tem o pôr do sol então ó lindo demais cara ó fiquem com as imagens eles fizeram imagens do nascer do sol e assim é de tirar o fôlego tá valeu bom fim de semana para vocês abraçando em e aí 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 e aí